Bom pessoal, aqui é o Dr. Reclama e no quadro hoje do Reclama News aí, tá, temos algumas coisas para comentar. Bom pessoal, parece então que a Asus vem perdendo o mercado nacional, tá, os 3% da Asus, parece que eles perderam agora um mercado para os celulares da Xiaomi, parece que as vendas nos aparelhos da Asus vem caindo, por que será? Essa é a pergunta que não quer calar, senhoras e senhores. E aí Marcel, quando é que vamos fazer aquela live? Bom pessoal, segundo alguns índices, né, a Asus vem perdendo o mercado, inclusive até para os aparelhos da Xiaomi, os aparelhos chineses estão invadindo o mercado aí, o pessoal tá comprando e parece que agora a Anatel definitivamente resolveu então, né, expedir uma nota aí dizendo que ninguém mais vai comprar mais nada, a Anatel não deixa, não quer. Bom, isso aí eu vou pretendo abordar de repente aí essa semana num vídeo específico, né, sobre a ditadura da Anatel, a tentativa da Anatel de... eu não entendi, eu não entendi uma coisa, cara, o socialismo acabou, né, o presidente que vai assumir o poder diz que vai abrir as portas ao capitalismo e algumas, algumas, né, algumas empresas fazendo lobby pra trancar as vendas de aparelhos, quer dizer, o livre direito do consumidor de escolher o que quer comprar, se quer comprar bagaça nacional ou se quer comprar um produto na China mais barato, tá sendo impedido por essa empresa fascista e ditatorial, né, por essa empresa não, por esse órgão fascista e ditatorial que é a Anatel, né, isso aí não dá pra entender muito bem não, gente. Parece que eles estão ainda naquele tempinho, naquele tempinho do PT lá que eles faziam o que achavam que devia, né, aquele tempinho fascista, né, onde eles eram patrocinados pelo lobby das empresas pra fazer o que as empresas queriam. Parece que estão ainda nesse, né, não vejo a hora do novo presidente assumir e chutar umas bundinhas por lá porque, olha, tá difícil, cara. Além de não fazer nada, ainda prejudicam o usuário final. Bom, pessoal, e a Huawei acaba de, acaba de acabar com o notch e traz a câmera de selfie embutida na tela. Olha aí, pessoal. É, galera, parece que a Huawei já está inovando. Parece que as empresas resolveram se desprender, né, daquele lancezinho de querer imitar a Apple. Cara, que falta de criatividade. Você já imaginou, assim, ó, um engenheiro estuda, estuda, estuda lá pra ir entrar numa empresa e ficar imitando a Apple. É o fim da picada, rapaz. Vamos criar alguma coisa, né? Se não vai criar, se vai ser engenheiro pra ficar imitando os outros, então vai pentear o macaco ou vai capir um mato, vai cortar uma lenha, vão arrumar o que fazer, né, galera? Estudar tanto tempo assim pra ficar, ficar nessa vidinha aí. E a Samsung acabam de vazar as informações, as fotos, né, sobre o Galaxy S10, né? Parece que o aparelho da Samsung aí vai matar a pau. Aí eu faço a pergunta pra vocês. Vai matar a pau? Vai valer quanto? Quanto que vai valer? Né? Porque essas novidades tecnológicas aí, esses excessos de câmera que eles andam colocando nos aparelhos, né, vai fazer o aparelho subir o preço. Só pode, né? Só pode. Qual é a novidade disso aí? Não tem novidade. O aparelho vai subir o preço. Eles ficam inventando coisinha, botando mais camerazinha. Isso não deixa de ser uma melhoria, mas também não deixa de ser uma elevação. Vai chegar uma hora que o cara vai tá pagando o preço de um carro zero num celular. Pra ir pra rua e tomar um tapa na cara de um vagal e ficar sem aparelho. Não, olha, realmente isso é uma coisa assim que te dá, te deixa pensativo, te deixa pensativo a respeito sobre essas novas tecnologias, tá, pessoal? Então, outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês, estamos chegando aí a 72 mil inscritos no canal, né? Graças a Deus. Vou deixar aqui embaixo o link do meu grupo no WhatsApp, quem quiser entrar lá e tal. E quem quiser mandar aparelho pra mim, me chame no WhatsApp, mande seus aparelhos para o doutor reclama fazer manutenção, né? Estamos aí, estamos na área, pode mandar pra mim os aparelhos que eu arrumo, tá, pessoal? E dizer pra vocês então que 72 mil inscritos, ontem uma pessoa me perguntou, e aí doutor, 72 mil inscritos, como é 72 mil inscritos? Bom, galera, o que eu tenho pra dizer pra vocês, eu não fiquei mais magro, não fiquei mais alto, não fiquei mais lindo, ao contrário, só tomo voadeira, é mais gente pra te criticar, mais gente pra querer bater de frente, né? Tem pessoas, olha, vou dizer pra vocês uma coisa, pessoal, tem pessoas que entram no teu grupo, entram no teu grupo para te desafiar, eles querem que, eles querem provar, eles querem 5 minutos de fome, eles querem provar que sabem mais que tu, que trabalha na área, eu não sei nada, velho, olha só, começa por aí, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, eu não sei nada, as pessoas me pediram pra que eu criasse um grupo no WhatsApp, eu criei, aí as criaturas te chamam, doutor, o que o senhor acha de tal aparelho? Eu falo o que eu penso, aí os caras ficam bravos, ficam sentidos, né? Os matuctor tecnológicos, aí os caras que se chamam, se acham hard user, né? Porque eu não me acho hard user, eu me acho que eu sou meio burro user, entendeu? Mas tem os caras que acham que são ninjas, que sabem tudo de tecnologia, e aí te pergunto, uma coisa, você fala o que você acha, os caras ficam bravos, ficam revoltados, cara, pra que que entra no meu grupo se não quer ouvir o que eu penso, cara? Olha só, pessoal, eu tô com 43 anos e descobri uma coisa, quem tenta agradar os outros não agrada a si mesmo, essa frase foi o que eu criei, tá? Frase de impacto. Então assim, pessoal, não adianta você querer agradar os outros, eu não tô aqui pra agradar ninguém, eu falo o que eu penso, falo o meu ponto de vista, as pessoas ficam bravas, tá? Mas vou deixar o link do meu grupo aqui embaixo, quem quiser entrar assim, ó, leiam as regras do grupo lá, tá? A primeira regra é não irrite o doutor, não provoque o doutor, não deixe o doutor nervoso, e aí é assim por vai, porque assim, pessoal, eu chego lá no grupo e, tipo, eu fico lá às vezes meia hora por dia, uma hora por dia, dou uma atenção pra galera, então eu tento maximizar isso, tá? Então eu chego lá, falo com as pessoas, troco uma ideia, troco um feedback, porque eu não vou dizer pra vocês que um grupo do WhatsApp não te faz aprender algo, você aprende, e muitas ideias que eu tenho pro canal são através de conversas no grupo do WhatsApp, entendeu? São perguntas que inscritos lá no grupo me fazem, então isso é um feedback pra mim e um feedback pra quem tá no grupo, entendeu? Então, assim, pessoal, tem gente, tem gente para tudo, tá? As pessoas entram no teu grupo pra te xingar, pra te desmoralizar, pra quem entra no meu grupo, cara? Eu não tô obrigando ninguém a entrar no meu grupo, eu entro no meu grupo se quiser trocar uma ideia, tá? Eu não tô lá pra ensinar ninguém, eu não sou o perfeito, eu não estou lá pra mostrar como eu sei mais que vocês, não tô nada, cara, eu vou lá pra aprender alguma coisa com a galera do grupo, trocar uma ideia, ter ideias para o meu canal, isso faz parte, isso é fundamental, isso é complemento para o meu trabalho, entendeu, pessoal? Então, inclusive, alguns personagens você tira dessa lida com as pessoas, né? Tem vários personagens aí que eu tenho criado, eu tiro da lida com as pessoas, eu tenho que trabalhar e tenho que lidar com as pessoas pra mim poder evoluir, né? Você só consegue, o ser humano é um animal totalmente racional e social, a gente só consegue construir ideias, construir parâmetros e pontos de vista quando estamos conversando e trocando ideia com outros seres humanos, tá? Então é importante que a gente busque a evolução e que a gente troque informação com as pessoas, principalmente os inscritos do grupo, para poder ter uma melhor aprendizado aqui na Terra, tá bom, pessoal? É isso aí, aqui é o Dr. Reclama, no quadro Reclama News, com algumas novidades, trocando uma informação e o link do grupo vai aqui embaixo. Valeu! Tchau!